Essa novela foi legal, foi importante Essa participação, esse papel Foi meu pé, é o Caos 47 Então vai quase até aí Rolou isso que você citou aí Vocês meio que roubaram a novela Pra você Vamos ser sinceros Na época todo mundo falava Foi muito importante pra nós E foi um personagem Que ele rolou uma curiosidade Antes de iniciar a novela Que rolou todo aquele lance de Olha, vai ter uma atriz trans Fazendo o papel de uma mulher trans Num relacionamento De que forma ela vai tratar esse relacionamento E toma a lixão e a abrão Então rolou a curiosidade antes Você era um nome desconhecido Foi a sua primeira novela É, não foi meu primeiro trabalho Na televisão, também não foi meu primeiro trabalho No cinema, já tinha a minha inserção Como atriz Na classe artística e como modelo Já de várias marcas Mas foi o trabalho que me levou Pro grande público De forma imediata E, bom Desde então Teve uma bazuca Sou uma pessoa pública E muito legal Ter tido toda a experiência que eu tinha Ter tido a experiência mais frágica que eu tive E agora Colhi aos 35 anos Tanta experiência Pra poder, né E aí ter todos esses prospectos Dos próximos trabalhos Do futuro Acredito que ter me tornado Uma pessoa pública Da forma que eu me tornei Foi muito interessante Mostrou a força do meu trabalho Mostrou como importante Pode ser uma discussão como essa Sim, pra todos na sociedade Mesmo que ela venha De um produto audiovisual Que seja uma novela Ela naturalizou De forma muito humana Questões que eram muito importantes E ainda muito Pouco esclarecidas Na época Que é uma época muito próxima Mas já tá aí quase Pra fazer Quatro, cinco anos Então Já fazendo três anos A gente começa a entender, né Que lugar que as coisas estão Porque elas estão Como elas aconteceram De que forma elas podem evoluir Como elas evoluíram Dentro aí da mídia Das redes sociais Na época Eu ainda acho que foi O último momento Apesar da questão trans Tá todo momento sendo abordada Pela mídia Eu acho que esse foi Um dos últimos momentos mesmo Assim, de maior protagonismo Dessa situação Em relação à mídia Ô DVD Fala, Marcão Ô, você tá de sacanagem Que você não tá inscrito No nosso canal de corte Não, mas precisa Ô, você que faz essa merda Você não tá inscrito, pô Por isso mesmo Eu tô lá acompanhando Eu vou ver depois de novo Pelo amor de Deus Se inscreve nesse negócio agora Curte os vídeos Tá bom, Marcão Eu vou ver se você tá No canal oficial também No Elementar Show, hein Esse também tem que se inscrever Nos dois Você tá de sacanagem Só pode ser, não aguenta mais Tá bom, Marcão Vamos me inscrever, caramba Vamos me inscrever Ó, vou dar like no último Desligou, filha da puta